Fala galera, beleza? Estamos aí com o Chicão, Chico Laude Islam. Fala aí um pouquinho aí, Chico, desse curso aí bacana aí pra galera que vai estar rolando hoje. Cara, hoje vai ser um dia especial. Estava esperando esse momento. Só tem fera aqui, pessoas que querem aprender realmente, né? Por exemplo, eu sou um cara que tem mais de 15 anos de criação e eu quero aprender mais e trouxe pessoas que querem aprender. É isso aí, então. Olha o cafezão aí. Cafezão de cria. Top demais. É isso. Rapaziada aí, ó. Estamos aí, ó. Dá um salve aí, galera. Salve aí, família. Vamos tomar aquele cafezão de cria agora, é isso. Olha o drogão aí, galera. Olha o monstro. Ah, rapaz. 70kg de puro drive. Ô, Chico. Que tijão que tá fazendo, hein? Ai, esse é muito pit, hein? Eu fui botar no meu vídeo pit muito gigante. Caraca, meu irmão. Onde que isso aí é pit muito gigante, cara? Agora, agora, o cara tá me amando de postar bala do tipo assim, pra contraria o pessoal na internet. O pessoal tá comentando a parte do vídeo, né? Mas a gente fala engajamento. É? É? O cara não pega, causa briga na internet, porque tem engajamento, mano. É verdade. Deixa eu falar foda, é grande. Agora, se eu jogar pro palhaço ali, ele vai atravessar aquilo, ó. Olha aí, Chico. Vai pegar ele lá? Vou pegar, vou pegar. Eu não sei se ele tá no mesmo pit, né? A gente tem muito tempo parado. Joga a bolinha aqui na reta, Chico. Joga a bolinha na reta aqui. Eu achei que você tá comendo esse aqui na reta. É, eu achei que você tá comendo esse aqui na reta. É, eu achei que você tá comendo esse aqui na reta. Dá a mão subida na boca. Você vai morrer, rapaz. No talento. Olha! Chegou uma hora que ele tem empada, né? Não, né? Pra tirar daqui. É isso aí, drogão. É o meu cabelo? É isso aí, drogão. É o Exotic Monster. Exotic Monster. Cadê o Sampaio? Cadê o Sampaio? Aí, o Chico não falou lá dentro que ele tem um cachorro extremamente dentro do padrão. Ele falou que ia apresentar pra galera. Tá apresentando lá, ó. E aí, Chico, mano. O Chico não falou lá dentro que ele tem um cachorro extremamente dentro do padrão. Olha lá, tá apresentando pra galera, ó. Olha lá. Aí, galera. Olha quem tá aqui com a gente aqui. Melo Sampa. É só gente boa, aí Joãozão. Aí. A família aí. É isso. O Pedrão tá bobo ali com o drogossauro. Pedrão. E aí? É monte ou não é? Tope, tope, tope. Vou ter que querer, né, Pedro? Vou ter que querer, filho. Se você não for, só você não vai. A Meg vai afinar esse fuço aí. Olha. 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 Eita, porra. Tome. Muito maneirão. Esse aí é o dentro do padrão, Chico? Ô, Chico. Ô, Chico. Ano passado eu vim aqui, aí a gente mostrou o droga e tal. Pô, tu tava mais magrinho que tá comendo a ração, tá tomando bule e proteína? Eu tô comendo nem por ele. Tá, bule e proteína tá, 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 tá patrocinando, né? Pode deixar o cachorro passar dele. É, é, pô. Ele tá acompanhando o peso do drogossauro, pô. Aí. Aí ele tá melhor que eu, hein? Não, é. O droga tá cheio de multia lá. É, é, pô. A tendência é regular, né? Tem que ter um doido que tá no padrão, né? Ô, Chico. Ô, Chico. Já pegou a preta, já? Já pegou a preta? Marrom? É, jiu-jitsu também, pô. Dos nossos, dos nossos. Todo mundo é da luta, irmão. Tá no tablo. Luiz. Luiz. Oi. Luiz. Abre lá o portão. É, é, a ideia é essa. Projeto é esse. Ela vai afinar esse curso dele. Vai tirar essa pele ali, né? Fala, galera. Beleza? Fala, mais alto. Seu melhor. Tô aqui com o Chicão Laudislam, organizador desse, é, curso top demais. Cara, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tô gostando bastante aqui da experiência que, pô, todos estão passando pra gente, né? E da onde surgiu essa ideia, Caju? Tá, assim, a Liga Transnistícia. Cara, é praticamente os presentes, né? Os Vingadores. Que sejam poucos, mas que sejam pelo ideal, né? Então, assim, acho que hoje tem muita gente que não tem informação, e o intuito nosso aqui foi trazer informação pra galera, né? Trazer o que, é, tá um dia de imersão com essas feras, é, que nem Wagner, vocês viram aqui, né? Eu sempre falei pros caras, tem que vir pessoalmente, né? Porque, às vezes, acha que sabe alguma coisa, e os caras passaram aqui... E tem o que, 40, 45 anos? 45 anos de criação. Só 45 anos? Vai de Mar de Souza, Lincoln Fernandes, Fábio Kiltacal, três referências pra nós aqui, né? Pelo menos pra mim, são referências, né? A gente tá próximo e são caras sensacionais aí dentro da criação. Chicão, além de agradecer você ter reunido essa galera toda, te agradecer aqui, cara. Obrigado pelo convite, isso aqui foi uma aula pra todos nós que estamos aqui. Cara, tem gente do Espírito Santo, Fortaleza, meu rapaz, Fortaleza, a gente veio lá do Rio, então, pra vocês verem que o negócio aqui tá louco, né, cara? Se a gente plantar uma sementinha em cada um, pra esse negócio melhorar cada vez mais, pô, já tô satisfeito pra caramba, eu e todo mundo aqui, né? É, muita gente já vai sair com a pulguinha aqui, né? É, atrás da orelha, vamos ver os próximos capítulos. Vou ter que tomar um simpare aqui quando chegar em cada um. Tamo junto, Chicão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Galera, aí tá o pessoal que veio pro curso, ó. O Pedrão tá lá atrás, ó. Conversando com o velho Sampa, ó lá. Batendo aquele papo. Papo maroto. Trocando a ideia. Galera, olha esse time aqui. Lincoln, Ronaldo Barcelos, Fábio Kio. Cara, o Vagmar tá ali, cara. Vagmar de Sousa, cara. Olha, tá chegando aí. Lenda, cara. Lenda, lenda, lenda. E é isso aí. Vamos ter mais uma palinha aí. Mais uma aula. Aí, tá preparando a aula aqui nesse espaço do Chico aqui, que é bem bacana, ó. Aí. Tá aí a Bully no Bully Potem. Patrocinadora lá do nosso podcast. Com a sua proteína de alta digestibilidade. Ô, Vagmar, galera. Isso aí é referência, galera. 45 anos de criação. A galera tá naquela resenha brava ali, ó. O Lincoln tá ali só contando as histórias dele, ó. Isso aí, galera, ó. Verdadeiro APBT, galera. Ó. Corte pequeno pra cá. Só, ó. Alô. Alô, alô, oi. Cara de filtri, hein. Alô? Ele fez uma avaliação superficial e pediu pra Jaxo se movimentar. Parabéns de frente, come lá, galera. Lembra lá do que vocês viram na palestra? Das linhas de balanço, do equilíbrio, da força, de como as alavancas funcionam? É isso que ele está vendo quando o cachorro se manda. Linha de dorso. Como a força distribui. Se vocês ficarem bem quietinhos, vocês vão entender ele falando ali com o ministro. Que é o clube? Agora, a gente fica aqui. Ei, o que é? Não, não. Que é o André colocado? Porém, por que sabe? Come aí o handler aí. André, é o campeão que tem? Mostra as fotos? Não ou não? Aquilo que está fora. Acho que é o galeno. Placa. Eu acho que é esse aí, pô. Sem acelerar André Se não É o que ver é Aqui é um mosquitinho Garra, meu irmão Vai lá de esquerda Ela não é treinada É o mais difícil de ver É o mais difícil de ver É o mais difícil de ver Ah, não era pra jogar não Agora pega outro cachorro lá Não precisa nem ficar parado Vai fazer no circo Devagar Não precisa correr Outra coisa que os eventos ensinam pra você É pegar o cachorro e sair É moral, deixa o cachorro andar O Luim vai pedir pra você Andar mais rápido ou mais devagar Pachorrinho maneiro, né, cara? É É É Se a gente tivesse treinadinho É Ó Fácil de vocês começarem a entender É Ele é típico Ele tem tipicidade É É É É Tem peso Tem volume O que que acontece com a frente Já começa a francesar Porque é muito peito e muito volume Ele tem que se equilibrar Tem que dar um jeito dele É Ó A francesinha já na frente, ó Tá vendo? Entendeu? Já começa É Só de ser estrela Você já tá Porque você já é estrela É É É É O cachorro mais liso de pele É O cachorrinho mais Com calço O cachorro mais limpo É Galera, eu tô mostrando apenas uns trechos aí Tá? Porque Quem pagou o curso pra vir ver o curso Tá vendo aqui na íntegra Quem não pagou Fica ligado pro próximo, não é não? Fala, Jãozão Fala aí Se não veio, só você não veio Na hora da explicação eu paro de filmar Ah, por que que não filmou? Tô explicando Paga o curso e vem Com calço É Tem a limitação Vai tá rosqueada Abre um pouquinho de traseira Que é normal Que o tamanho Dá vontade Vai ser bem angulado Pra exótico É exótico É tipo pro exótico Eu tenho tipo Eu tenho Vou levar ela Cachorrinha bem bonita Consegue andar Que que você achou? Dinâmica Que que você achou? O formato do cão Pensando lá Na raça aí É um cachorro que está fora do escopo médio da raça, não é isso? Pelo menos é um cachorro, ela está assim, é uma cadela bonita, que de boa movimentação para o que se propõe no padrão da raça. Uma cadelinha que numa exposição assim, porque ela vai comparar com os outros. Até porque ela tem aquela parte da beleza humana que a gente falou, que é coloração e tal, ela tem também a coloração do dedo, que é a grávida. Aí, Fábio! Cadê o Fábio? Ô, Fábio! Cadê o... Esse cachorro, a joia, era tipo o Pânico, gente. O que é esse cachorro aqui? O Pânico? O Pânico é um American Bullion que foi muito famoso. O Pânico, quando nós pegamos ele nos Estados Unidos para a gente olhar, pegamos uma caixa número 5, o ombro dele não passava na caixa. Isso é o começo dos American Bullion, para vocês entenderem. Então, o John, o John seria um American Bullion de Skull. Hoje vocês chamam de Pit Monster, de John, de Osang. O tipo dele é de um American Bullion de Skull. Ô, Fábio, bem pitizão, né? Esse aí. Só que ele tem um problema. Tem um grande problema esse cachorro. Ele respira muito, mano. Dois vezes. Ele respira muito, mano. Para a proporção dele, ele tem boa linha de dorso. Ele tem a calda um pouco mal colocada também, porque ele é um cachorro curto. A garupa dele, apesar da traseira ser forte, também é uma garupa curta. Porque ele é um cachorro compacto, com o tamanho dele. É um monstro, né? É bom de traseira. Quem perguntou da inserção de calda lá? Isso, tudo. Aqui, esse menino perguntou. Ele está nervosão, Tadinho. Ela está fazendo xixi, cara. Caraca, cara. Ela chega a subir. Ela está encaixada, tem irmão ali. É, isso. Só que tudo o que eles estão falando... Cachorro bonito, né, cara? Esse cachorro aí não ganhou uma pista lá? É uma oportunidade pra você, esse cão? Não ganhou uma pista lá, velho? É a pista lá? É a sua vez de avaliar. Vai você, professor. Você vai avaliar depois o padre. Não lhe passou. Você vê muito o Flamengo, primeiro vê, deixa se mexer, deixa o cachorro, põe a mão, vê a bolsa, explica o que você tá olhando a f burada, deixa o cachorro, põe a mão, se mexe, põe a mão, se mexe, põe a mão, se mexe, põe a mão o que você tá olhando Agora, o cachorro tem o melhor formato aqui, ó No peito Repara que os outros cachorros Parece um barril aqui, ó É arredondado Olha esse cachorro como é É lógico que ele não tem que ser igual ao Greyhound, tá? Não é igual ao Galgo Mas ele tem que ter esse formato Que vai funilando Isso é um defeito grave no Pit Monster, tá? Parece um cano de PVC Todos eles Um barril O formato do corpo não é barril Tem arqueamento de costela, ó Isso aqui, ele é o melhor de todos até agora Olha, ele fez um comentário aqui pra mim Que eu quero que ele faça pra você Esse cachorro aqui, vocês acham que é um Pit Monster muito Pit? Sejam sinceros Bem Pitzão Você acha bastante Pit? O que você falou pra mim aqui agora? Ah, o que eu falei no ouvido dele Uma raça que chama Pit Monster Uma raça que chama Pit Monster Pega esse cachorro aqui Vai pra glória, cara Com esse cachorro Esse cachorro é maravilhoso, cara Representa o nome Poderia ter um peito melhor? Isso é um baita Pit É Pit E é grande pra carizante E é bom pra caramba E remete ao nome Tem representatividade Podia ter uma frente um pouco melhor? Podia Podia Porque a traseira dele é excelente Então podia melhorar o ouvido Mas é aquela chatice do criador Sempre querer enxergar alguma coisa pra aceitar Aqui é o que a gente fala O cachorro pra acelerar Aí eu sei que a referência que eu dou é assim Eu peria na minha criação Mas tem defeito também, viu? É Cachorro desse Tem defeito aí Você não consegue julgar Mesmo sendo punido Aí o cara que tá do outro lado Falei, pô, mas você não avaliou nada O cachorro tá sentado É punida, mano Tem que apresentar mesmo A apresentação Levar direitinho pro juiz Poder ver as anulações Poder ver as minhas falantes Enfim, mas esse cachorro Representa esse nome Eu falei do meu nome Geralmente do lado Porra, mas tem que meter um mute aqui Tem que lançar um mute aqui Chato, né? Vai, pô, quem tá tirando foto? Olha aí Cadê uma DBA agora Aqui, velho Agora é hora do best show, pô Libera um pouquinho Libera um pouquinho aqui A raiva Tem que ser o contrário Cuidado O meu cachorro não tá nem aí É, é o pior, é Cadê o Chico? Ô Chico, cadê o Drogo? Ô Chico, cadê o Drogo? Bota aqui, ó Segura, segura curto Bota aqui, ó Na aula de hoje Podemos aprender Pega o Drogo lá, indefinido A raça indefinida Ô Chico, pega o arraça indefinida lá Pinte, acendeu todo o tempo Acendeu geral, pô E não para lá Eu hein Ô Pelo, ô Pelo Eu hein Ó, ó, ó Aqui Ó o Duelo aqui Caraca Olha essa imagem Vai pra lá, grudão Que parada é essa Tu viu Não, tô de bota Tô de bota Ele queria beliscar o João aqui, mano Tá perigoso, né Fica aqui na altura da cara Faz ótimo que é bonitinho, cara A única A única feminha da parada Segura essa porra aí, Eduardo Segura esse moleque aí, cara Só pra vocês Verem na prática Olha Um piscicão A transformação que vai acontecendo Ao longo da linha Olha a transformação Primeiro de volume Esse segundo cão Depois de tamanho, né Ali os dois na sequência Aí depois volta a diminuir de novo Aí volta a ter uma característica aí É, quer dizer Ai, cara P nya Proibir 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 A PBT tá daquele jeito. Galera, o curso chegou ao final e olha quem tá aqui. Uh, velho Sampa, Pedrão do Bronx aí, velho. Sampa, qual foi a experiência aí que você teve desse curso sensacional? Não, pra mim esse curso foi maravilhoso. E a minha gratidão de estar aqui aprendendo um pouco mais com grandes nomes da criação. Doutor Vagmar, Lima... Deixa eu pegar, deixa aqui, ele falou grandes nomes. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aí. Ó, ó. Ó ele aí. Meu nome é pequenininho. Vagmar, ele sofre. Galera, isso aqui é muito linda. Tem que comer muito feijão com arroz e outros aditivos pra chegar perto. O senhor tem quantos anos de experiência? Criando cães foram 45 anos. 45 anos ali criando mesmo. Criando, maledra, maledra. Produzindo, selecionando. Várias raças, né? Só os pitbulls foram 26 anos. Caramba. Ó, galera, não vou dar mais spoiler não, que o doutor Vagmar aceitou ele lá no nosso podcast. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Estarei lá. Estou feliz pra caramba. Aqui está igual o pitbulls. Que aí vocês vão ter que me aturar mais um tempinho. É isso. Muito mais, muito mais. Isso. É outro patamar. É. Isso é outro patamar. Se você cria 10 anos, tu não está perdendo a lente ainda. Isso é outro patamar. Mas então, eu já parei de criar, mas ainda de falar ainda não. É isso aí. Passar as experiências um pouquinho pra gente, né? Aí, galera, patrocinador aí lá do nosso podcast, Bany Nutrition com Pelo Dermen. Nossa, 31 lá. 31, quem é o 31? Vinícius Rolano. Marmelada, hein, Marmelada. Ah, tem coisa aí, hein? Marmelada. Marmelada. Vai rolar Lava Jato, hein? Acorde aí, Júlio, senão o pessoal acaba de dar. Olha o número aí. Olha o número aí que está sorteando. Olha o número aí. Já começou. Oito. Oito. David Moreira de Paula. Meu Deus. É isso. Aí, depois do curso top, galera, ainda rola um sorteio aí, ó. Vinte e oito é Alexandre Feito. Opa! Ei, tem caralho dele, Alexandre. Ei, Alexandre. Ei, Alexandre. Ei, vocês vão querer isso mesmo. Oxa, tem que ter fé, né? Alexandre, vira só o pacotinho pra... Isso, aí. Sampa! Ah, meu Deus. Ah! Sampaio? Ah! Ah! Pois a mão no Vagimar ganhou Abraça eu Mais um Quantos faltam? Três Número? É número 22 Aê Elton do Carmo Aqui Só vira o pacotinho pra cair Calma aí que eu vou lá soltar o drogo Vou lá soltar o drogo Calma aí Número 4 É o Guido Goela Tem mais um Vai ler no livro do Lindo Cadê o seu livro? O que você ia sortear pra nós aí também? Ariane Vou pegar o livro lá Aê